Salve galera, beleza? Tô aqui no trânsito, correria, né? Mas queria soltar pra vocês um vídeo de clinch que eu e o Alan fizemos aí, né? Nessa última semana e deu pra compilar um pouco aí nessa edição que eu fiz um pouco de técnica de lock, de queda, de defesa de lock também. Então é um vídeo curto aí, são 5 minutinhos de clinch, tá? Mas acho que dá pra pegar umas posições legais aí. Pretendo trazer mais um vídeo um pouco mais completo de clinch, trazendo básico, passo a passo, até algumas posições mais avançadas. Mas por enquanto fiquem com o vídeo aí da gente fazendo esse soltinho de clinch, beleza pessoal? Espero que gostem, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.